Há uns dias atrás eu recebi uma mensagem de um amigo que estava conversando com outro amigo dele, que é marxista e católico, né? O famoso quadrado redondo, como eu já falei em alguns vídeos. Tem alguns pontos que eu quero deixar um pouco claros aqui sobre a questão da cosmovisão marxista e recomendar algumas bibliografias, certo? Principalmente baseados nos meus estudos de história do pensamento econômico eu acredito que, assim como muitas coisas que eu falo ao longo do tempo, essas coisas passam a ser melhor fundamentadas a partir do momento que eu tenho mais familiaridade com as fontes primárias e não apenas com citações de livros baseados em leituras de terceiros, de fontes secundárias mesmo, que tratam dessas coisas como, por exemplo, as aulas e livros de HPE do Ricardo Feijó, que é um marxólogo, né? Que é uma das referências que eu tenho para esse assunto, certo? Junto com outros marxólogos. Mas a grande questão é a seguinte, tá? Eu vou fazer uma comparação rápida entre o que é a visão gnóstica e o que é a visão católica independentemente de toda a discussão que tem acerca da obra do Wögelin com o Marx, né? Os paralelos que eu já tracei atrás usando a história da filosofia do Giovanni Reale e por aí vai. Mas antes de começar isso daí, eu vou só pegar alguns pontos, tá? Sobre a questão do materialismo histórico dialético, que é uma questão controversa e muitas pessoas estão se popularizando aquela ideia do Gustavo Machado de que Marx necessariamente é coerente com a cosmovisão dele em tudo o que ele postula, tá certo? E isso não poderia estar mais longe da realidade. Não porque Marx é um mau autor, mas porque, como qualquer outro ser humano, ele tem problemas. Eu não vou levantar muito as discussões de críticos de Marx e afins. Eu vou só realmente postular o porquê da incompatibilidade católica com a teoria da história do Marx e porquê Marx tem uma teoria da história, tá certo? Muito bem, eles se pautam muito no nominalismo do termo materialismo. E isso é o seguinte, Marx é materialista ontológico, então ele acredita que as realidades sensíveis são as únicas realidades verdadeiras e que não existe o supra-sensível, o universal e o metafísico, tanto que ele queria criar uma sociedade sem metafísica. Parte disso era um pouco de um ressentimento teológico dele com a família dele, né? Como aponta o próprio Mário Ferreiro dos Santos. Mas muitos negam que existe uma teoria da história no Marx, né? Uma teoria da história especialmente motivada por motivos gnósticos e por influência do gnosticismo direta, né? Mas nega-se bastante nisso e falam que a única fonte possível pra isso é o Manifesto Comunista, enquanto você tem a ideologia alemã, você tem a crítica do direito do Hegel, né? A crítica do programa de Gotham eu não sei porque eu acho que ele é um livro mais voltado à praxis, eu não li esse livro, mas enfim, o Marx ele não escreveu só sobre materialismo dialético, que é a cosmovisão dele, nesses livros, e implicitamente existe essa cosmovisão da dialética, da luta de classes, também no Capital, quando a gente tem a teoria da exploração, propriamente, né? Baseada na teoria de valor dos clássicos, e as inversões que são feitas, os pensamentos metonímicos que são feitos ao longo da construção da teoria econômica do Marx e as hipóteses auxiliares que são necessárias, como eu já citei em outro vídeo, pra corrigir os problemas causados pelas próprias inversões causais que são feitas nesse livro. Mas, acima de tudo, né, essa ideia da herança das forças materiais produtivas no comportamento dos indivíduos, que é determinado pelas relações econômicas, em última análise, se pauta até mesmo na teoria da linguagem de Marx, que é uma teoria da linguagem que diz que a linguagem emerge necessariamente de relações econômicas, e não propriamente de uma tentativa de comunicar a realidade, né, e dar um meio para a sua mente se conectar com a realidade através de conceitos, né? Então, Marx, ao invés de fazer isso, ele vai buscar uma fundamentação também econômica, nas relações econômicas, pra emergência da linguagem, né? E, deste modo, o Marx vai pegar dessa relação, né, uma determinação das posições nas relações de produção no próprio pensamento, que pra ele se dá única e exclusivamente pela linguagem, e não como um meio de comunicação do pensamento, o que tem uma forma, que tem uma semântica, mas puramente a matéria, né, que são justamente as palavras, que são justamente os signos, que são justamente os sons emitidos pelos seres humanos ao transmitir essa ideia, né, a matéria da ideia, basicamente. Tá bom, é... Independentemente da teoria da linguagem de Marx e de tudo isso que eu pontuei, né, o Marx era um leitor direto da tradição gnóstica, certo? E o Marx, à medida que ele criticava alguns autores, ao mesmo tempo ele incorporava alguns elementos e positividades, tal como faz Mário Ferreira dos Santos. A mesma coisa com Hegel, por isso que eu também citei a crítica do direito de Hegel, que, se não me engano, é a tese de doutorado do Marx, salvo engano. Posso estar falando besteira. Mas, enfim, vamos falar um pouco agora sobre a questão do gnosticismo, beleza? A cosmovisão católica se resume nos seguintes pontos. O ser humano, ele é livre no sentido de que, embora ele seja influenciado pelo meio que ele está inserido, ele tem a capacidade de escolher entre possibilidades alternativas, certo? E ele não é determinado pela circunstância, mas ele pode escolher por sua conta e risco, pelo seu conhecimento alimentado e por vários outros fatores. Isso é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio não é uma liberdade em absoluto, é uma liberdade sim condicionada, mas, ainda assim, você não tem a necessidade da escolha por uma determinada alternativa, certo? Enfim, independentemente de todas as escolas de pensamento, como o David discute, por exemplo, de livre-arbítrio, etc., isso não vem ao caso agora. A gente está simplificando, certo? Por outro lado, a visão de realidade, de cosmo, de ordem, se dá através do bem ontológico. O bem está em identidade com o ser, de modo que o próprio existir é um bem, certo? Enquanto a ausência de tudo seria a falta desse bem, certo? É uma visão até inspirada no platonismo, mas que também se encontra presente nas escrituras, certo? E nos ensinamentos de Cristo. Então, o existir em si é um bem, e o mal é uma corrupção, uma destruição, uma força destrutiva do bem. Ela não é algo que tem um ontus em si, mas ela se dá pela deficiência. E essa deficiência se dá não apenas pela criatura, não ter o pleno ser como criador, mas sempre é um ser condicionado com limites, com antinomias, com oposições, que você não é 100%, que você tem defeitos, que você tem faltas. É um ser imperfeito, naturalmente. E a realidade em si é uma realidade imperfeita. O que resguarda uma semelhança muito pequena com um criador tão insignificante que a criatura não tem nem os meios dessa própria realização por completo. Ela tem razões seminais que são colocadas pelo criador, como diria Santo Agostinho. Então, devido a essa realidade ser necessariamente falha, essas deficiências do ser aparecem tanto como males ontológicos, quanto propriamente do desvio, do devir, dos desvios morais dos seres humanos ao escolher, não seguir a vontade de Deus, ao escolher um bem menor por um bem maior e por aí um bem maior, trocar um bem maior por um bem menor e por aí vai. E daí que surge o mal como uma corrupção do ser, basicamente. Então, o mal não tem onticidade, ele não tem um ser que lhe é próprio, mas apenas como uma relação de negação ou de subversão e de desvio também, de devir, né? Então, o mal em si, ele não tem uma onticidade. Enquanto o ser humano também, ele é livre e responsável pelos seus próprios atos, ao mesmo tempo em que a sua salvação também se dá pela graça divina, justamente porque o ser humano é naturalmente limitado, é naturalmente faltoso. Embora ele tenha um intelecto, assim como Deus, ele não tem os meios da salvação própria, porque ele mesmo é deficiente, ele mesmo é limitado, certo? Enquanto Deus, sendo o sumo bem, ele dá a graça da pessoa viver uma vida moral, você tem os seus méritos, mas você só vai conseguir a salvação se você somar seus méritos à graça divina, ao amor divino, a aceitar Deus, certo? Aceitar a obra de Deus em seu coração. E isso é o ponto-chave do catolicismo, tá? São os dois pontos principais. Lógico, tem os Dez Mandamentos, que também se referem à ética católica, à moral, né? Mas, em essência, essa é a cosmovisão católica de uma maneira ultra simplificada, certo? Agora, o que é a cosmovisão gnóstica? Ela completa a negação disso. O ser humano é determinado, né? E ele é determinado por múltiplos fatores. No caso da gnose antiga, que veio muito do sincretismo, do hermetismo, do simbolismo da alquimia, da alquimia da alma, vinha muito essa ideia de que o ser humano, através de um conhecimento oculto das leis da natureza, ele poderia salvar-se a si próprio e transformar-se de um homem imperfeito em um homem transcendente, um homem transsubstanciado, assim como queriam transsubstanciar metais menos nobres em ouros, né? E a ideia da... E o que isso tem a ver com o marxismo? A gente já vai chegar lá, né? Qual que é a principal questão aqui? É que o homem pode, por méritos próprios, através do conhecimento oculto, se libertar das amarras do determinismo e chegar a salvações por méritos próprios. O que na gnose secularizada, como o Weiglin vai dizer, é através do descobrimento de leis ocultas da realidade, que ele vai se salvar, não mais através de uma salvação transcendente ou como os cátaros que queriam se matar, matar crianças no ventre das mães e tudo mais, mas através de uma salvação imanente, através de uma revolução política, digamos assim, como ela aparece na maioria das ideologias. Seja uma salvação através da ciência, como no caso do iluminismo, uma salvação através da revolução dos meios de produção, certo? Da propriedade dos meios de produção ser eliminada da propriedade privada e trocada por uma propriedade comunal, que assim, logicamente vai descambar num totalitarismo do governo controlando toda a produção, simplesmente pela natureza da propriedade privada. Quando você elimina ela, você precisa, devido aos múltiplos fins que tentam ser que concorrem pelo mesmo meio que as pessoas dão, múltiplos fins para esses meios que concorrem entre si, é necessário uma terceira parte conciliadora. A questão é que você só vai mudar quem toma a decisão. Antes, você tem várias pessoas tomando decisão e você muda apenas para a elite política, propriamente, que vai tomar a decisão sobre a vida de todas as pessoas, seus recursos. Necessariamente. É assim. É logicamente necessário. Eu, inclusive, tenho texto sobre isso. Mas, você vai, através de uma revolução dos meios de produção, solucionar a origem do mal externo. E o mal externo, na visão do Marx, ele é reconhecido no sistema de produção capitalista. Tá certo? E esse mal externo é a segunda parte fundamental da estrutura gnóstica do pensamento, que vem muito do sincretismo originário das primeiras doutrinas e seitas gnósticas. A gnose teísta, a gnose original. E essa gnose, ela se dava observando um mal ontológico como fundamento da nossa realidade. Não pelo fato da nossa realidade ser limitada, mas que o próprio existir é um mal. O existir material é um mal. Entende? E esse existir da matéria, a matéria é má, necessariamente, criada por um demiurgo, por um artífice, não um deus origem de todo o bem, mas por um demiurgo mal, por um arquiteto mal, que copia o bem de uma forma subvertida, decaída. Eles tinham até a ideia de que o deus do Antigo Testamento era um deus mal. Então, a completa negação da cosmovisão católica é o gnosticismo. Enquanto o deus é a verdade no catolicismo que ele se mostra, né? E que é através dele que você vai ser salvo porque ele é o fundamento de todo o ser e de toda a existência e, portanto, de todo o bem, no caso do gnosticismo, o deus é oculto, ele precisa ser revelado, você precisa chegar ao conhecimento de deus através do conhecimento das tradições herméticas. E no caso do marxismo, assim como muitas, o Wegener observa, muitas outras correntes filosóficas, ela vai se dar através de uma dialética, de uma ideia de contradição na realidade. Muitas vezes, confundindo-se o conceito de contrariedade com contradição, de oposição com a exclusão mútua, certo? E no caso do marxismo, é a descoberta da dialética histórica. Essa dialética histórica se dá por um múltiplo conflito de classes que vai se simplificar e atingir o seu ápice na estrutura burguesa de produção, que basicamente vai opor os proletários contra os burgueses. Você vai ter essa dialética final na qual você vai ter uma tendência a um empobrecimento progressivo e uma revolta progressiva da classe trabalhadora que levaria a uma revolução. E aí, óbvio, existiram, depois disso, várias revisões mesmo do marxismo ortodoxo, que aí, ah não, então a revolução ou a barbárie e por aí vai e tudo mais. Mas isso fundamenta até mesmo a ideia dos revolucionários de que você pode matar em nome da revolução porque isso é justo, certo? Porque você tá na posse do bem, você tá na posse do conhecimento do bem e quem tá contra você são justamente as pessoas que se opõem ao bem, então, portanto, logicamente, elas são más, né? Então, elas devem morrer em nome da revolução, devem morrer em nome da imanentização do escatom, ou seja, da solução histórica do problema do mal. Necessariamente. Isso é materialista ontológico no sentido que acredita que os seres humanos são determinados pela matéria e é histórico no sentido de que acredita que existe uma evolução inesorável pra o terceiro reinado, que no caso do marxismo é o comunismo, na gnose original era a era do pai, era do filho, era do Espírito Santo e no caso dos comunistas mais antigos é a questão do comunismo primitivo do capitalismo que já é o sistema decaído subvertido na qual o pecado original é substituído pela propriedade privada e que existe esse conhecimento oculto da dialética da história que vai levar ao comunismo final que basicamente seria a solução do problema do mal. Lógico que isso daí é uma simplificação as well. Mas lógico, a gente pode falar é um texto panfletário no Manifesto Comunista mas novamente não é só no Manifesto Comunista que essas histórias que essas ideias são basicamente desenvolvidas e não é necessário que uma pessoa que um autor ele seja necessariamente coerente em todos os pontos com a sua com a sua cosmovisão isso daí é um tanto quanto um salto não é uma relação de necessidade os seres humanos cometem falhas. O próprio Matheus Tiburcio já denunciou muitas vezes essa questão do Gustavo Machado dessa chave heurística dele do marxismo que é no mínimo problemática e muito menos consensual dentro da academia do que ele tenta passar a ser através de simplesmente narrativa. Bom, mas é isso é essencialmente por isso e pela herança gnóstica da cosmovisão marxista do gnosticismo parusiástico que eu abordei de forma extremamente superficial em comparação a maioria dos vídeos que eu faço sobre isso e textos mas esse é o principal motivo pelas visões católicas e marxistas serem completamente antagônicas porque necessariamente uma vai buscar a imanentização dos catons e outra vai querer a solução do problema do mal apenas na transcendência como é de sua natureza certo? Enfim eu talvez deixe aqui o link da compra da ideologia alemã na Amazon pra quem tem que dá um limited dá pra você pegar de graça de maneira alugada e outros livros mas é isso espero que vocês tenham gostado se vocês gostam desse estilo de vídeo de áudio e tudo mais não esqueçam de dar like compartilhar com seus amigos e por aí vai e é isso esse vai ser um vídeo extremamente polêmico mas também extremamente necessário apesar de como eu disse o assunto não ter sido abordado de uma maneira tão aprofundada como geralmente aborda mas formato de áudio realmente um áudio não formal informal é isso forte abraço e fique todos com Deus